Música Uma alimentação correta com verduras e legumes, é assim que deveria ser a refeição de todas as crianças. E para incentivar hábitos saudáveis, as escolas estimulam o contato com esses alimentos. Acompanhe. Música De acordo com dados do IBGE, houve um aumento de mais de 200% em casos de crianças obesas de 5 a 9 anos nas últimas 3 décadas. Um dos motivos apontados é em relação ao consumo de alimentos com alto teor calórico, como os fast foods, que podem até agradar as crianças, mas um consumo exagerado pode ser prejudicial à saúde. Em ambientes como esse, que na correria do dia a dia fica mais rápido e econômico, trocar uma refeição tradicional por um lanche. Isso não faz bem nem para um adulto, quem dirá para uma criança? O que pode acontecer se a criança troca essa alimentação saudável por lanches? Então, ela pode ter um prejuízo no desenvolvimento cognitivo, assim como no crescimento também. Além de predispor a fatores de risco para hipertensão, doenças cardiovasculares, colesterol alto, sobrepeso, diabetes, que hoje não é tão incomum nessa fase etária. Pensando na conscientização e também em uma forma de alimentação saudável, essa escola em São Miguel do Iguaçu está trabalhando com crianças para estimular o consumo de frutas, verduras e legumes. Uma das maneiras encontradas é através de atividades práticas, onde os alunos aprendem a cultivar o próprio alimento. Em um espaço próprio para o cultivo, a terra já estava pronta, com cálcio e fosfato e com um formato arredondado, o que era novo para os alunos. O objetivo principal é de ajudar a comunidade e a escola a se integrar dentro de uma produção de alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, uma interatividade maior com as crianças. O objetivo é de ter uma horta diferenciada, uma horta mandala, onde que no mesmo espaço a gente possa plantar hortaliças, condimentares e plantas medicinais. Depois de preparada a terra, é a hora do plantio, onde cada um dos alunos pode plantar uma muda das verduras e temperos, que futuramente também serão inclusos no lanche dessas crianças. Esta é a realidade que deve ser incentivada, não só pelos professores, mas também pelos pais. Crianças que sintam prazer em uma boa alimentação e que coloquem no prato, com prazer, verduras e legumes. Na hora do lanche, a mesa é bem colorida. Os bolos e pães são feitos de milho e as tortas de legumes. Tudo bem picadinho e colorido, para que eles se alimentem sem fazer cara feia. Nós desenvolvemos um projeto sobre alimentação saudável, no qual nós fizemos várias atividades. Dentre elas, o prato favorito deles, o que eles gostavam de comer, e depois o prato feliz, onde eles colocaram o que eles deveriam estar comendo, o que seria saudável para a vida deles. Alguns deles já tem o hábito de mexer em casa, na horta com os pais, e costumam comer o que é plantado. Na casa do meu pai tem horta, assim, bem grande, só que é quadrada, não é assim. O que eu mais gosto de fazer é regar com ele, e pegar a cenoura já da terra e comer, já ela pura. Na sua casa tem horta? Tem. E o que tem lá, com esses plantos, o que você gosta de comer? Tem almeirão, alface, luterraba, repolho. Você gosta de comer lanche? De salada, né? E se a mamãe falar que hoje não vai ter lanche, tem que comer salada, você come uma boa salada e deixa o lanche de lado, porque é saudável? Sim. Em casa você tem horta? Sim, bem grande. Você gosta de mexer na horta? Sim, nas férias agora a gente voltou. Eu sempre ajudava meu pai a plantar alface. Essas crianças estão na idade fundamental de brincar e comer bem. E com toda essa energia, dá pra ver que deixam os alimentos industrializados de lado pra comer o que foi feito com mantimentos naturais, que deixam a alimentação rica em vitaminas. Já pensou em poder sair do Parque Nacional do Iguaçu e chegar a Itaipu em um trem? Esse sonho pode virar realidade através do projeto Veículo Leve Sobre Trilho, que irá ligar os dois atrativos. Para você conhecer melhor a ideia, acompanhe a reportagem que a nossa equipe preparou. Foz do Iguaçu tem um sistema de transporte coletivo urbano semelhante à maioria das cidades brasileiras, através do ônibus. Mas um projeto desenvolvido entre parceria da Itaipu Binacional e a Prefeitura da cidade está em discussão. A ideia é criar um sistema chamado VLT. O projeto do Veículo Elétrico Sobre Trilho prevê atender as demandas para os próximos anos aqui em Foz do Iguaçu, principalmente nessa região da Avenida Tancredo Neves, que liga a Itaipu Binacional e o futuro Campos da Unila ao resto da cidade, que tem uma previsão de fluxo intenso para os próximos anos. A linha férrea vai sair da Itaipu Binacional, passando pelo centro e posteriormente em direção ao aeroporto e ao Parque Nacional do Iguaçu. Para o diretor-superintendente do Foz Trans, Edson Stunff, a cidade precisa começar a discutir alternativas hoje, pensando para os próximos 10 anos. E esse projeto é uma alternativa que vem sendo estudada. Foz do Iguaçu, como toda cidade de Porto Médio, entra numa fase de crescimento onde a mobilidade urbana passa a ser um problema grave. E nós temos uma demanda crescente da frota aumentando todo ano, sendo que duplicou nos últimos 10 anos a frota de veículos do município. Nada mais lógico do que, neste momento, a gente pensar grande, pensar no futuro e dar uma alternativa de qualidade para a população. Já para a Itaipu Binacional, o VLT, além de melhorar a mobilidade urbana da cidade, ainda servirá de estudos e testes para a fabricação do trem dentro da área onde são fabricados atualmente os veículos elétricos. O contato com a empresa brasileira que faz isso, a Bom Sinal, ele vem daí. São dois trabalhos distintos. Uma coisa é o desenvolvimento da tecnologia para aplicar no VLT, transformar em VLT elétrico. Isso é uma coisa que nós vamos fazer, independente dele ser ou não instalado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. De acordo com o assistente da direção-geral e coordenador do Sistema de Gestão da Sustentabilidade da Itaipu Binacional, Erlon Almeida, o governo federal tem recursos disponíveis para financiar uma obra como essa. O presidente Dilma lançou há poucos dias o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, para cidades de médio porte, que são cidades que vão de 250 mil a 700 mil habitantes. O total dos projetos no Brasil pode, inclusive, ultrapassar o valor, mas o valor disponibilizado pelo governo federal, o valor inicial, são 7 bilhões de reais. Agora o VLT passará por análises para verificar a viabilidade. Bom, são várias fases, hoje nós estamos na fase inicial, nós vamos apresentar isso ao Ministério das Cidades, tem um período de avaliação pelo próprio Ministério, e aí, sendo escolhido dentro do Ministério das Cidades, nós temos ainda o período de projeto executivo. Eu acredito que, em meados de 2013, até metade de 2013, esses projetos executivos já possam estar concluídos, e as obras iniciando daí, então, a partir da metade de 2013. Nessa semana, mais de 1.200 agricultores da Bacia do Paraná III receberam uma boa notícia. Eles serão amparados pelo Programa de Prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural para uma Agricultura Sustentável, um projeto que tem como parceiros a Itaipu, a Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A iniciativa tem como objetivo a assistência técnica sistemática, de forma que seus empreendimentos sejam bem planejados e possam gerar renda de forma sustentável. Nessa primeira etapa, ao longo de dois anos, os municípios que receberão apoio são Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira, Matelândia, Ramilândia, Itaipulândia e Diamante do Oeste. A seguir, você vai aprender com o quadro Sabores do Oeste a fazer um bom choripã. Você não pode perder, a gente já volta.